Música Chegou a hora do programa universitário da Santa Cecília TV. Eu sou o Caio Nunes e você está no Espaço Unisanta. Se liga! Música Oi, eu sou a Tabata Melli, sou psicóloga comportamental. Estou aqui no Caio Entre Nós e vamos falar hoje sobre transtornos alimentares. A Unisanta foi sede do quinto workshop sobre o programa de ensino profissional marítimo, o Pré-Pom. Representantes de diversos segmentos da comunidade portuária participaram do evento. O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e, segundo o site oficial, gera cerca de 33 mil empregos. Destinado aos representantes dos operadores portuários e aos convidados de instituições interessadas na melhoria do processo de capacitação do trabalhador portuário e portuário avulso, o evento faz parte de uma parceria entre a Marinha e o órgão de gestão de mão de obra do trabalhador portuário do Porto Organizado de Santos, o OGMO. O OGMO, como órgão gestor da mão de obra, ele também tem, como dentre as suas tarefas, estabelecer os requisitos de qualificação do trabalhador. Então, o OGMO é um ator fundamental para nos dizer as necessidades de qualificação e aqueles cursos que são necessários para o trabalhador portuário. Primeiro que nós tenhamos novos cursos, uma nova didática, um avanço na metodologia. Acho que é isso que é tanto a Marinha quanto o OGMO busco. E também que a necessidade de treinamento seja atendida na sua plenitude. Durante o workshop, foram promovidas discussões entre os diferentes setores para a definição das necessidades do porto, para os patrões e também dos funcionários. Neste evento é discutido os cursos referentes ao ano de 2019, que acontecerão no ano de 2019. São divulgados pela DPC num documento chamado PREPOM, que é o Programa do Ensino Profissional Marítimo, que é dividido entre coaviários, portuários e atividades correláveis. A Unisanta já desenvolve diversas atividades com a Marinha e, dessa vez, colaborou com o espaço. O que nós queremos, então, é essa aproximação, que os cavalos marinhos possam abrir cada vez mais os mares e termos uma população cada vez mais compenetrada na parte da consciência e, principalmente, qualificada para um Brasil melhor. Unhas quebradiças indicam que algo em sua saúde não vai bem. No Mais Saúde de hoje, confira algumas dicas para solucionar esse problema. Unhas bonitas, compridas e saudáveis é o sonho de todas nós, não é mesmo? Mas fica difícil quando toda hora uma ou outra quebra ou a pontinha fica desfiando. E a pergunta que não quer calar é, por que que isso acontece? Eu te garanto que não é olho gordo, não é praga. Acontece que, assim como os nossos cabelos, a nossa pele, os nossos dentes, as unhas refletem exatamente como anda a nossa saúde. Então, se a sua unha está quebradiça, é sinal de que alguma coisa não vai tão bem assim. A alimentação, até mesmo as tarefas do dia a dia, influenciam na saúde das unhas. Veja a seguir os fatores mais comuns de enfraquecimento. A alimentação pobre em nutrientes, vitaminas e sais minerais. Baixa a taxa da vitamina B7 ou biotina. Uso constante de acetona. Isso porque o produto, além de remover o esmalte, tira também a camada de proteção das unhas. Uso constante de produtos abrasivos sem proteção. Por exemplo, detergentes, sapólios, produtos químicos e mesmo de limpeza. Problemas na tireoide, como hipotiroidismo ou ainda má absorção de nutrientes pelo corpo. Lixar em cima das unhas também prejudica. E mesmo uso recorrente de esmalte. Mas ficar com as unhas quebrando não dá, não é mesmo? Então, pega um papel, uma caneta e anota algumas dicas para ter unhas de aço. Vamos lá? Em primeiro lugar, é necessário uma alimentação saudável, cheia de nutrientes. Pense em montar aqueles pratos bem coloridos. O intestino deve estar funcionando regularmente também. Se não, você poderá não absorver os nutrientes e seu esforço será em vão. Mas dependendo do caso e da recomendação do seu médico, uma suplementação com algumas vitaminas pode ajudar. Prefira óleos removedores para tirar o esmalte ao invés de acetona. Eles retiram o esmalte e ainda protegem as suas unhas. Quando for a manicure, não se esqueça de levar o seu alicate, os seus esmaltes e todo o material. Porque se o dela não estiver devidamente esterilizado, pode apresentar fungos, infecções e prejudicar a saúde das suas unhas. E se você é daquelas que gosta de fazer as mãos em casa, evite retirar as cutículas em excesso. Se possível, use removedores de cutículas, aqueles em creme. Lembre-se que a cutícula é uma proteção natural do corpo. Hidrate as mãos e as cutículas regularmente. Utilize creme hidratante, pomadas ou óleos. Esse hábito evita o ressecamento e a quebra. Ah, uma dica valiosa! Use aquelas bases fortalecedoras. Algumas têm vitaminas e ingredientes que ajudam a deixar as unhas bonitas e mais firmes. Agora que você está por dentro, suas unhas vão ficar mais bonitas e mais fortes. Agora, escolha um esmalte belíssimo e arrasa! O Mais Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima! Tchau! Em tempos de aceitação, valorização às diversidades e amor próprio, é comum vermos histórias de superação de pessoas que lutaram contra transtornos alimentares. E esse é o tema do Cá Entre Nós de hoje. Tem muita gente que acha que é uma coisa muito nova a compulsão, né? Tanto a anorexia, a bulimia, só que não é. É lá da antiguidade, né? Então, assim, no contexto religioso, ele era muito fácil ver anorexicos, católicos, por exemplo. Porque o jejum era visto como uma forma de alcançar a santidade. E hoje em dia é uma forma de alcançar a beleza dita e padrão. Tudo que se torna uma obsessão, mesmo na parte saudável, ela já vira uma coisa mais problemática. Então, assim, ah, nem todo mundo que come pouco quer dizer que tem uma propensão a ter uma anorexia, que está restringindo a alimentação. Assim como nem todo mundo que come muito está tendo um episódio de compulsão. Às vezes é da forma da pessoa. O que vai mudar é o quanto que ela... O que ele fala? É o quanto que ela usa isso no corpo. É o quanto que essa preocupação... É uma preocupação que paralisa todo o resto? Ou é uma preocupação normal de que, ah, tá, tem uma coisinha aqui, mas tudo bem. A partir do momento que começa a atrapalhar o resto da vida, já. Nem todo mundo que tem distorção de imagem tem um transtorno. Por quê? A gente é mulher, né? Mulher tem essa coisa de, ah, tem uma gordurinha aqui, tem uma gordurinha ali. Isso é o que vai ser considerado um transtorno? Uma distorção de imagem? Não. Porque ela não vive para aquilo. É, mas a anorexia, sim, tem uma distorção de imagem. É uma parte da anorexia isso. É que a pessoa se olha no espelho, se vê gorda. Não importa quantas pessoas estão falando para ela que ela está magra. Não importa. Ela está percebendo na questão das roupas mesmo. Porque a única forma que a anorexia consegue perceber é na perda de roupas, por exemplo. Tem autoestima, insegurança, ela vale muito na questão de controle da alimentação. Tem parte de fobias, de traumas antigos, né? Quando você é adolescente, criança, tem que brincar com o gordinho. Não, porque você é gordinho demais, você não pode fazer brincar desse jeito. Então, assim, antes era a partir dos 12 anos. Agora está começando para mais recente. A partir dos 9 já tem alguns casos de anorexia. Anorexia, bulimia. Então, é essa questão do julgamento, do meio familiar, que às vezes é um primo, da cultura, na escola. Às vezes até alguma forma de um professor explicar, falar alguma situação. A anorexia é um medo exacerbado de engordar, de ter um excesso de peso. É associada à distorção de imagem, que ela olha no espelho, ela se vê gorda, mas não importa quem fale ao contrário. E aí, o que ela faz? Ela também tem uma parte de purgação. Ela começa a restringir a alimentação. Então, assim, ela começa a tirar muitas coisas da alimentação dela, tipo açúcar, carboidrato, fritura, tudo que tem conservante. E quando ela vai ver, na verdade, ela está tirando tudo mesmo. Ela fica dias, às vezes, até sem comer nada, com o intuito de emagrecer. Porque ela tem medo de ficar gorda. A bulimia é uma compulsão alimentar. Então, assim, ela come de tudo, num intervalo curto de tempo, normalmente é a duas horas, mais ou menos. Ela come bastante. Às vezes come até coisas que ela nem gostaria normalmente. Coisas que, sei lá, come manteiga pura, por exemplo. Coisas bem absurdas, que ela não gostaria, mas ela acaba comendo e aí ela acaba fazendo o que? A purgação. Ela recorre à purgação, que é o vômito. Ela força aquilo. Ela força o vômito. Faz uso também de laxantes, diuréticos. Que é mais uma coisa cultural, né? A sociedade meio que impõe para a mulher que ela tem que ser magra. Trabalha muito a imagem do corpo da mulher e pouco do homem. O homem é mais negócio de coisa de corpo de trabalho, tem que ser bem sucedido. Com a mulher já não. A mulher tem que ser bonita, a mulher tem que ser magra, a mulher tem que estar bem arrumada. Até mesmo na parte das profissões, né? Bailarina, modelo. É uma exigência muito grande de mulher. Então, a mulher se sente muito cobrada o tempo todo. De todos os lados. Pela mídia, pela família. Às vezes, até pelo próprio marido também, que tem essa cobrança. Porque, ah, se eu não ficar magra, eu vou ser trocada. E a mulher não faz isso com o próprio homem. Então, é isso que ela tem mais mulher. E a maioria dos transtornos psicológicos também é mais em mulher. Talvez por causa dos hormônios, que é diferente, o metabolismo, tudo isso influencia. Ansiedade, depressão é muito mais em mulher. E a cada dia que passa, o Ca entre nós traz um assunto mais interessante. Se você tem alguma sugestão de pauta para esse e os outros quadros, envie para as nossas redes sociais. Esse é o Facebook, esse é o Instagram e esse é o nosso YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho